Música Bruno, Shailon, Bruno, escapa bem do zagueiro, coloca na área, vai bater pro gol! 0x0, chegada aqui do Bruno, agora sofreu um desvio! Maicon, agora Bruno, encosta Luiz Araújo, Bruno prefere ele carregar essa bola quase que junto à área. Conseguiu cruzamento, Fábio Ferreira tira, Thiago Mendes com a sobra! Acima do Brian, ou não, tocou na direita, boa bola pro Bruno, chegou no fundo, tocou pra trás, fechado ali o cruzeiro! Do São Paulo com o Kelvin, vem o Bruno, cruzamento na área, vem o toque do Ganso! Ora em cima dele, tá valendo tudo isso aí, Fernandes, bola espirra ali na dividida do Bruno, cai com o Kelvin, Bruno arranca pelo lado direito, lá vem cruzamento no meio da grande área, vai passando, olha só pra batida! GOOOOOOOL! 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 Todos os ângulos pra você curtir, bolão do Bruno, faltava Saúdo pegar Ganso! Linda virada, já libera pro Bruno! Vem pela meia direita, se manda Bruno! Kelvin, Kelvin, Kelvin levantou pro Caleri! Bruno, escapou do primeiro, toca na frente, Bruno de novo, do Cleo, Roberto, lá dentro pro Alexandro, o Lugano furava, tirou o Bruno! Júcelos, torcedor do São Paulo, continua incentivando o seu time, tá 2 a 2 o jogo! Na direita, aberto o Bruno, Bruno que recebe, 38 minutos, Bruno levantou a cabeça, faz o cruzamento na área, vem a toca de cabeça! Se apresenta Cícero na bola curta, pela direita um pouquinho mais avançado o Bruno, Bruno joga essa bola na área pro Chaves! O árbitro marca, penalti! Limpa bem a jogada, Bruno! O futsal, né? Um sagrado, campeoníssimo PC, que agora tá no futebol, ele era na quara, né? Olha o Thiago Mendes, escapou bonito, tocou! Olha só o que acontece! Xuxa tava lá, quase o gol de... Troca de lado, põe a bola pra direita! Aí o Bruno! O lateral do São Paulo faz um lançamento longo, o lançamento é perfeito aqui na esquerda, a posição é legal! João Lucas! Não desiste o Tigre! Pega pelo outro lado, né? Faz o toque ali, o Bruno! Andando mais a frente, Wellington Nen, Wellington Nen pro Bruno! Bruno conseguiu tocar, tenta reaproveitar por ali, tocando pro Cueva aqui, deixou pro Bruno! Lá vem lançamento pra área! Lá vem lançamento pra área, Chaves defendeu! Cabeça enfaixada ali! Ele acabou, pra você ver como aquela pancada, né? Aquela disputa de bola com o Rodrigo Caio foi... Foi forte, né? Vamos ver essa bola na frente, o Minas! Tá dando uma força muito grande ali na defesa! O jogo pra valer a marcação, talvez ali nos primeiros minutos, e o segundo tempo da Ponte Preta é um desastre! Não é tudo errado! Passa aqui na frente o Matos, mas a sobra é limpa, limpa do Bruno pra poder se projetar pro ataque! Torcedor pede pressa! Tentando o levantamento pra grande área, opa, pênalti! Ele com o Rogério, dois jogadores experientes! Michel Bastos que bola, boa pro Bruno, tá na área! É pênalti! O Ampere sai jogando errado, Gilberto pro Santa Cruz, o São Paulo resgata essa bola e parte com o Bruno agora! Boa passagem pra cima do Derley, Bruno, pé esquerdo! Pra fora! Afiada pra chegada do Renatinho! O passe foi curto demais, Bruno! Bola pro Bruno lá pela direita! Tá chegando bem, mete na área, atenção! Olha o São Paulo, sobrou o papel! Mergulha pra tirar o William Diego! Bruno! É pênaltis! Tentando a marcação e criando chance! Pedro Rocha! Tentou o lance, ele de efeito, o Bruno tava esperto na maldade do Pedro Rocha, conseguiu o desarme e parte pro jogo! Kelvin, Bruno! Ela com o Bolanhos, cobertura de Maicon! Kelvin! Bolanhos passou, deu condição, voltou o Pedro Rocha por cobertura! Salva! Salva o zagueiro do São Paulo! Vem o desvio, a bola sobra pra Rodrigo Caio! Na dividida! Salva lá atrás! Me aparece o Bruno! Fica não perto e ganha! Chega pra acordar! Passos do meio pra frente! Bruno! Esse é o Hudson! Temos sete minutos, segundo tempo de jogo! Borja! Girou! Magneli Torres! Borja pediu! Botou na frente! Olha o Borja! Driblou! Olha o gol! Bruno salva! Bruno salva o São Paulo! Bruno! João Schmid pede a devolução! Bruno busca o drible! Abre boa bola na direita com Wesley! Condição legal! Bruno! Bruno! Ótimo! Pelé Dias! Guerra! Moreno! Passe errado do Moreno! A tentativa ali do Pará! Já foi desarmado! É verdade! Olha o Bruno escapando! Pará com ele! Bruno e Pará! Bruno e Pará! É a bola! Quem vai embora, André? Vai embora o Hudson! Mas agora tá... Bruno! Wesley! Boa devolução pro Bruno! Cabe o tiro! Rolou na entrada da área! Caleri na trave! Foi desarmado! Tá valendo na bola! João Schmid! Bruno! Aí Ganso! Bruno outra vez! Tentou a passagem! Na sobra de Milson! Era pro Serginho! Michel Bastos! Passe do João Schmid! Aqui na direita! Bruno! Avança com Thiago Mendes! Pode pintar o cruzamento do Bruno! Levantou! Pro Caleri! Pra fora! Sobra do Vitória pela direita! Aí o Thiago Real! Vai meter essa bola na área! Faz o lançamento! Corta de cabeça ali Bruno! Aí chega o Atlético! Tentava chegar! Retoma o São Paulo! Abra a jogada ali o Michael com o Bruno! Avança de primeira com o Kev! Vai, vai, vai! Vivo do Premier! Veja também as partidas ao vivo através do Premier Play! Boa, boa! O João Schmid! Dando liberdade pro Thiago Mendes que apareceu lá na frente já algumas vezes! Bolão do Centurion pro Bruno! Auro! Cruzamento! O time catarinense! Aqui o Figueirense vai conquistando a sua primeira vitória contra o São Paulo! São Paulo voltou melhor pro Schmid! Bola rolada! Olha o Bruno! Tem Kelvin pertinho! Tem o Kardec na área! Contra o lance o Bruno! Ele é habilidoso! Ganso reclamou! Vamos ver o Dudu! A trombana a seguir também! Na bola do Thiago pra cima dele! Vem agora o São Paulo! Contra-ataque em partido foi Kelvin! Pela direita passa Bruno! Por dentro o Ganso! Kelvin! Bola pra trás que recebe o Dudu! Dudu por dentro! Joga no Rafael Marques! Passou o Zé Roberto! Rafael viu! Jogou pro Zé! Em cima do Zé! O bote certeiro do Bruno! Joga errado no Kelvin! Tentativa do Zé Roberto! Tira mais uma vez ali! O lateral direito Bruno! Oito minutos é uma vida viu! Daria pra empatar! Tudo bem! Mas o problema é que o Palmeiras não tá jogando! Quem tá jogando é o São Paulo! Seis chances contra uma do Palmeiras no segundo tempo! Vamos ver essa bola do Bruno! Bruno ganha pra cima do Eric! Cruzamento na bola! Quem tá jogando muito! Chega Juninho! Ganha o lance! Rolou pro Leandro! Apertou Bruno! Tomou a bola do Leandro! Deixou uma falta efetivamente pra Cartão! Saiu Vitinho em cima ali do Lugano! Vem também na cobertura o Hudson! Faz o corte! O Cartão do São Paulo! Bruno dá uma cavadinha ali! Arthur! Fez o corte! Foi pra linha de fundo! Lá vem cruzamento! A bola foi desviada pelo Bruno! Ganhou o lance! E abriu pra ninguém! Que beleza! Entregou de graça pro Bruno! Arranca o São Paulo em contra-ataque! Kelvin abriu lá na ponta! 1 América Mineiro! Olha o Internacional tentando chegar aqui com o Sasha! Cobertura ali do Bruno jogando a bola pra fora! Tinha sido batido! Então ele ficou! Repare ali no meio! Ele tá voltando agora! Bruno! Joga com o Kelson! Tá desarrumado o São Paulo! Enfiada pro Fabinho! Bruno! Chegou! Dominou! E tira dali! Suíto lá na direita pro Patrick! Lá vem cruzamento na grande área! Olha a chegada do Carlos! A bola bate no Bruno! Vai saindo a escanteio! Lança aqui do lado esquerdo pro Carlos! Douglas Santos passou Kelvin! Vinha voltando ali! Ajudou forte! Bruno! De novo Kelvin! Rodrigo Caio! A sobra do Carlos Eduardo! E tome lançamento! Tira! Do outro lado agora! Aí o Douglas Santos é... O Atlético ganha errado muito fácil! O Patrick! Girou ali! Bruno vai acompanhando! O Patrick tenta chegar ao fundo! Bruno! Foi bem demais! Na bola! Tirou nele! Wesley! Tocando ali pro Bruno! Bonito toque! Boa tabelinha com o Hudson! Bruno ganhou! Foi pra linha de fundo! Bateu cruzamento! Lá na segunda tabela! Kelvin! Tentou o tapa pra frente! Rouba o Rios! Bruno! Vem pra marcação! Aí o Rodrigues fazendo a jogada com o Trejo! Pedindo a bola! O Trejo não soltou! Não houve a falta! Vamos pro jogo! E fazendo faltas desnecessárias! Já sabendo que a grande arma que a equipe Perona tem! Pesazola fez o corte ali atrás! Esperou o Bruno! Dá o combate ao Bruno! Carrega! Vai pra cima! Tenta ali o Allan Kardec! Ele agente um pouco mais atrás! E aí é tomar cuidado! Não permitia a chegada do time peruano! Bruno! De cabeça pro Ganso! Mas a bola ficou ali pro Mamana! Paz! Paz! Agora foi legal! Escapa bem lá pela direita! Bola do Bruno pro Centurion! Outra vez ali o Cova! Bruno! Thiago Mendes! Bruno! Saiu bem! Fez o levantamento pra área! Olha o toque de cabeça do Hudson! E a bola! O Evas, 36 anos, capitão desta equipe que está do lado de fora! Ele olhou e perguntou se estava bem! Ele sente dores no posterior da costa direita! E consegue fazer isso! Tá faltando um pouquinho mais! Inverteu o lado, né? Agora vem com o Kelvin e com o Bruno! Pra tentar o mesmo trabalho que deu certo! Que dá certo! A bola do que é o Kelvin com o Bruno! Oito a dois! Nas finalizações do São Paulo da Show! Bruno! Devolve! Que são do Ganso! Bola aberta com o Bruno! Cabe mais! Estamos chegando aí aos 30 minutos! Ainda muito por vir! Bola cabelada! Bruno! Cruzou! Gol! Era para o Michel! Para o Rodrigo Caio que abre a jogada para o Bruno! Avançado em direção ao ataque! Tentativa lá pela direita! O Caleri brigando! Conseguiu ganhar do Balanta! Lá vem Cruzamento! Dez jogos ruins ele faz! Mas isso está no DNA do jogador dele! Ele está mostrando isso hoje num jogo muito importante! Artilheiro mais que isolado agora na Libertadores com 7 gols e 10 gols na temporada de São Paulo! Aí uma pegada forte agora! Tirando fundo! Sobrou para o Bertolo! Antecipou bem o Bruno! Para tentar puxar o São Paulo de novo aqui para dentro do campo de ataque! Tentou de calcanhar ali curtinho para o Santurion! Santurion para o Bruno! Vamos chegar a 48! A virada de jogo para o Gance de primeira! Pegou mal na bola! Olha a sobra! Santurion! Furo! Kelvin toca mal! Bruno vem para fechar espaço contra o Cristaldo! Dá o carrinho! É arremesso! Bavasta o perigo! A segunda bola ainda é do Toluca! O Bruno fecha na marcação! Vem para ficar com a bola! Dá o chapéu! Torcedor gosta! Vem contra-ataque! Bruno acelera! Dá para o Kelvin! No meio dos zagueiros! Apareceu por baixo o Galindo! Bruno! Cortou o primeiro! Limpa a jogada! Dá para o Ganso! E parte para cima com essa pedalada! Costuma desmontar a defesa! Bola cruzada do Bruno! Uh! Tocou de cabeça! Tocou de classificação! Está em 11º lugar! Mas até o 8º se classifica para a fase de 4ª de final! Está vivo ainda do Toluca no mexicano! Bruno! Toca no São Paulo! Bruno! Toca por dentro! Centurion! Faz a parede! Tem que jogar hoje de centroavante! Não é muito a dele! De calcanhar! Deu para o Bruno! Contra dois! Bruno! Bateu cruzado! Teve desvio! Fundo Kelvin! Volta para o Bruno! Lá vem cruzamento para dentro da grande área! Subiu! Toque de cabeça! Bola! O Bastos teve que se virar! E se virou bem! Bruno passou! Caleri se desloca! A bola vai chegar lá na esquerda com o Kelvin! Botou para dentro da grande área! Foi para cima dele o Castro! Encontrou o Bruno Paulo! Marcado pelo Bruno do São Paulo! Traz por dentro! Ih, rapaz! Que corte! Só que aí na sequência escorregou e caiu o Santana! Este é Centurion! Pelo Centurion! Passagem do Bruno! Bruno ergue a bola na grande área! Buscando a cabeça do Kardec! Ele ajeitou! Chegou para bater! Bruno! Mas bom passe! Achou bem ali o Centurion! Vem o cruzamento para dentro da área para Everton Senna! Subiu bem o Bruno para atirar! Nove jogos fora! Nove jogos sem vencer para o São Paulo! Vem o cruzamento do Bruno no segundo palco para o Centurion! Oh! Por isso que pediu para bater o pênalti! Foi infeliz! Errou! Até pensou em sair, mas o Mauser conversou! Saber que era importante! Permanece por aqui! Gira Woodson! Bruno! Avança pela direita! Bruno! Encostou para jogar ali o Michel Bastos! O Bruno preferiu fazer a dele! Denis faz o lançamento! Aí a categoria do Bruno! Foi com muita categoria! Meteu um caminho! Mas isso é natural desses 15 primeiros minutos! Aí o Bruno! Bruno faz o lançamento à frente! Bruno! Olha o Henrique Ganso! Na categoria! Trabalha por dentro! Para o Bruno! Põe essa bola na área! A bola que saiu! O zagueiro Maicon adiantado! Não pega essa bola! Chega para cortar aqui o Bruno! Volta para ele! Já vai no Ganso! Deixa passar! Lá para o Gustavo Henrique! Na frente para o Paulinho! Teve o corte do Bruno! Belo corte ali do Vitor Bueno! Fez o levantamento! Tira Bruno! Gustavo Henrique! Bola na frente aqui para o Thiago Mendes! Vai para a área do São Paulo! Subiu o Bruno! Desvia de cabeça ali o lateral do São Paulo! Teve um toque do Castanho! Tem a sobra para o Henan! Henan chega na área! Vacilou o Henan! Em cima dele! Lugano tira! Então para cima dele a marcação do Daniel Mamora! Volta com o Bruno! Bruno sai do primeiro! Sai do segundo! Bruno faz a inversão! Joga no Cardinhos! Centurion ajeita! Passa pela direita! Bruno! Bruno com o Centurion! Centurion no cruzamento! Bote do Bruno! Chega ali Bruno! Com o Henan! Gira o tiro de São Paulo! Thiago Mendes põe a bola para a direita! Bruno! Veio por dentro! Faz o passe longo! Centurion! Caleri! Bruno! Faz a bola longa! Rogério com o Caleri! Chega para cortar em cima dele o Simon! Bruno chega! Disputa! Ganha! Foi limpo! Vem o São Paulo! Pisou na bola! Literalmente na sequência o Bruno! Mas tem a bola! Vai para a finta! Se manda Bruno! Belíssima jogada! Passou o Centurion! Bruno segurou! Põe essa bola por dentro! Ergue a cabeça! Faz o toque aqui para o Bruno! Escorou! Boa bola para o Wesley! Faz a diagonal! Mostrando mais uma vez que para ele não tem bola perdida! Olha o Ganso! Passe de letra! Torcedor gosta! Wesley brigou por ela! Ganhou! Daí pro Ganso! No meio! Também o Centurion! Toca na direita! Pro Bruno! Chegou de primeira! Caleri! Bate! Já já informação! Bola na frente! Perigosa! Olha aí o Bruno! Diago Mendes! Ficou caído! Caiu! Misael! Bruno! Bela jogada agora do lateral do São Paulo! Michel Bastos! Tec no primeiro momento cometeu uma falta no zagueiro ali! Mas o lance estava valendo! Lançamento para o Nicão! Marcação por trás dele do Bruno! Conseguiu tirar a bola o Bruno! Nicão reclamou! Falhando com qualidade a bola no ataque! Enfiou na frente! Era para o Marcos Guilherme! Tirou o Bruno! A bola! Dudu ia partindo pelo meio! Acabou batendo e tirando! Está jogado o Dudu! Bruno! Parte o São Paulo! Bola pelo alto para o Michel Bastos! Nas costas do Egídio! Está desarrumada a defesa do São Paulo! Chega com perigo o Palmeiras! Dudu tentou! Bola no meio! Viu a bola tirada pelo Bruno! Passa pela direita! Recebe o time do São Paulo! Quem vem é Bruno! Bruno em velocidade! Preferiu tocar da esquerda! Quem aparece é o Rômulo! Achou o pé direito! Vem para o chute! Bateu em cima do Bruno! Desvio! Bruno! Bruno faz a inversão! Centurion! Boa! Bola! Bola! Boa! negócio! Boa! 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 São Paulo inverte, sai da pé da direita com o Bruno. Já partiu em velocidade, Bruno. Para o Souza. Bruno, vai pela lateral do campo. Boa bola metida à frente para o Thiago Mendes. Bruno, um cruzamento para o Ricardo Oliveira, passou por ele. Rafael Longuini tenta pegar do outro lado, chegou. Controlou, tenta partir para o contra-ataque, por baixo, foi na bola. Tem Lisandro Lopes na grande área, a bola é para ele. O lançamento é para a Argentina, a bola muito longa, ele evitou a saída. E a chegada do Rogério Ceni. Quase 15 minutos de zero. 0 a 0, o Inter e São Paulo. Jogo bom, jogo bem corrido, os dois procurando jogar em velocidade, os dois em velocidade. São Paulo deixa um pouco mais o acertar. Vamos conferir a chegada do Bruno, vem o São Paulo pela direita. Marcado pelo Tyberson, cruzamento para o Luiz Fabiana. Chegada, o corte providente. Não conseguiu dominar a bola, sobra comigo, que era um pera de ganho agora pelo meio. A disputa do Bruno, ganhou na dividida. Ligando pela direita, recebe Michel Bastos, devolveu para o Bruno, na grande área. Tentou na deixadinha de calcanhar. A alimentação do Michel. É o Michel Bastos, outra vez Bruno. Tenta criar o espaço, aí o Bruno. Grande jogada. A bola sobrou, vem o São Paulo. Bruno, marcado pelo Jefferson. Cruzamento na área. Toque de cabeça, Alisson. Adianta a marcação, tipo do São Paulo, sai jogando o Paulo e o Miranda. Bruno. Só o Rodrigo Bruno, com categoria. Cruzamento para a área, vem o toque de cabeça. Rogério faz o passe à frente. Marcelinho Paraíba trabalhou na esquerda. Quem aparece para jogar ali é o William Henrique. Tenta cruzamento, também chega Rogério. Gansou. Parte o São Paulo. Bruno. Bruno fez a finta. Bruno. Também na bola o zagueiro do São Paulo. Bruno. Passou pelo Biro Biro. Avançou. Gansou. Tocou a bola na lateral para o Bruno. Já olhou para a área. Vai levantar. Fez o cruzamento. Luiz Fabiano. Chegou em menos. O Racing não estreou fora de casa. Metendo 5x0, né? O Racing que é atual campeão argentino. Olha a bola tocada. De ganso. De ganso para Bruno. Bruno chega. Rolando lá para a esquerda. Bruno. Deixou o Emerson para trás. Tem lá na ponta o Thiago Mendes. Olhou para a grande área. A bola desvia no Fábio Santos. Vai chegar o Bruno na grande área. A bola vai passando. O Wagner chega para tirar. Vai girando e cai aqui na direita com o Bruno. Foi para cima do Gonzalez. Escapou, inclusive, da falta. Por dentro ali. Gonzalez. Vai encarar ali a marcação. Trouxe para o pé esquerdo. Foi para o fundo. Bruno. Foi bem. Brasília direto do gigante da Beira Rio, em Porto Alegre. Inter que perdeu na estreia, né? Também tem que buscar reabilitação amanhã. Grande jogada do Bruno. Vai arrancando aqui pela direita. Acha o Souza. O Souza. Boa. A bola para o Bruno. Posição legal na área. Vai chegando Luiz Fabiano. Tem Pato também. Bruno faz o cruzamento. Olha o Pato! Gonzales. Devolveu no Fornarola e foi bem para fazer o corte por ali o Bruno. No sacrifício, então. Se teve câimbra, já está no esforço. O ataque é bom. Pintou no São Paulo. Portou para a cruzagem. A bola para fora. De novo o Wesley. Bola na direita. Lá vem São Paulo. Tem cruzamento. Toque de cabeça. Fábio C. Ganso. Bruno. Agora vai. Tome bola para o Bruno. Ficou na fogueira, mas ele chegou na frente. Chegou na boa. Faz o cruzamento. Pato passou por ele. O chute de primeira para fora. Denilson. Bruno. Tem lançamento para Centurion. O Pato. Chegou aqui no Bruno. Passou pelo Gabriel. Bosquilha. Bruno na sequência. Na entrada da área. Faz o cruzamento. Olha o gol! Passa lá pelo lado esquerdo no blanco. Tentou passar ali no meio de dois. Por baixo. Bruno. Trouxe por dentro. Rolou para a chegada do Bruno. Lá na ponta. A bola ficou curta. Ele ganhou. Mesmo assim foi para a linha de fundo. Olha o cruzamento. Vai chegar no ganso. Missabiano domina. Girou. Ficou de frente. Vem o Michel Bastos. Bruno passando. Tenta a devolução. Michel Bastos. Chega ali a cobertura do... O Wendel deixou passar a bola para o Emerson. Ele tentou de letra. Fica com o lateral. O ganso. Os dois foram na mesma bola. Sobra do São Paulo. Vai tentando se projetar aqui o Bruno. Foi com ele o Emerson. Ele ganha a dividida. Lançou para a grande área. Olha o Centurion chegando. Dividiu o Fábio. Tocou para o Michel Bastos. O Bruno vai partindo pela lateral. Fez a fita contra o Robinho. Insiste ainda o Bruno. Fica cercado por três jogadores. Aí vem para o ataque o Santos. Lucas Lima. Lançamento para o Robinho. Se Marquinhos. Gabriel rebote. Renato Rogério. Impressionante. O passo vem avançando. Rapidamente chega à frente. Boa abertura para o Bruno. Ganso espera o cruzamento. Olha o toque do Michael. na trave. Está valendo tudo isso aí. Bruno. Parte Kardec. Desloca-se pela ponta. Regis puxou para o pé esquerdo. Levantou para a área. Bola é perigosa. Tirou de cabeça. Esse é o Bruno. Volta para o ataque Fluminense. Volta pela direita. Bruno. Vem por dentro. Abriu o sobe. Chirou a marcação. Bruno. Perto da área. Botou na frente. Pode fazer o Ninho do gol. Bruno. Gol. Gol. do Fluminense. Bruno lateral direito. Número 2 com 24 minutos no primeiro tempo. As informações no gramado com o Renan Pinheiro e com o Matheus Carvalho. Lá vem Fluminense. Grande jogada. Bruno bateu. Gol. É do Fluminense. Saudado pelo torcedor. Torcida gostou do empenho. Vai avançando pela direita. O Bruno. Carrega. Faz o breque. Cruzamento para Fred. Marcelo Groi. Alain Ruiz. Prado do antes dele. A recuperação do Bruno. Mas boa partida o Bruno. Vai carregando. Tem Fred. Passe para o capitão. Mas não. Mal. E ele deu falta do Fred que eu achei que não foi. Bola longa para Walter. Vai encarar a marcação do Bressan. Não encerrou. Agora vai o Maxi Rodrigues Uruguai para o time. Bonito. Bonito Bruno. Bonito toque. Para o jogo. Para o jogo. O Rafael Sobbs. Olha a bola aqui. Passou lá. Conseguiu o giro o Bruno. O Bruno vai para o cruzamento. Agora vai. Vai. Este é Bruno. Tem junto com ele ali. O Conk é para ele. Outra vez Bruno. Saiu na marcação dele o Wesley. Vem o Bruno. Tentou levar o Wesley para trás. Para o Fred. Ajeitada. Para o Sobbs. Primeiros movimentos. O Tupi saiu matando. Marcando lá em cima. Não durou nem cinco minutos. O time já volta. Marca no seu campo. Deixa o Wesley ali mais à frente. Até faz gestos para os companheiros. Agora para o campo de ataque. Jean. Faz a proteção. Para fazer a passagem para o campo de ataque. Levantamento é feito. Sobe. Recheado. Ele come um pacote inteiro. Ele comia. Um pacote inteiro. E a esposa tranca dentro do armário com um cadeado. Para que ele não possa. Porque quando começa a comer a bolacha. Tal da bolacha recheada. Ele só para quando o pacote acaba. Chega a equipe do Fluminense. Na passagem pela direita. Viu o Bruno. Atravessou. Do outro lado o Valder. Foi uma grande chance do Fluminense ter. Prendeu o Jean. Logamente o Bruno. Jean. Deu a opção. Recebeu de primeira. Fez o... Passagem do Bruno. Aí o Bruno. Vai para cima da marcação. Fez o cruzamento. Está aqui de primeira. A adição é legal do Everton Santos. Tem a chance. O passe para o meio. Fechou o Bruno. E cortou. Chegou bem o Figueirense. Dudu. Estava esperando o cruzamento. Voltou muito bem o Bruno. E já sai jogando lá pelo lado direito. A vitória de 5 a 0. Conquistando aí o segundo resultado positivo até aqui. Olha o Bruno. Coloca a velocidade pelo lado direito. Aí no Bruno. Chegou na linha de fundo. Cruzamento mais atrás. Uma cobrança de escanteio. Marquinhos do Havaí foi atingido por uma série de objetos. Copos d'água. E o Figueirense perdeu dois mandos de jogo. O primeiro vai cumprir. Bruno levantou na área. Fred escorou de cabeça. A bola caiu na esquerda. O cruzamento do Wagner sobrou para o Conca. Mas depois armou bem a jogada. Abrindo o jogo para o Bruno. O Bruno já tocou para o Wagner na área. Domina-se. É por 2 a 0. Aí o Bruno. Parte para cima do Hic. Ganhou fácil na velocidade. Fez o toque para o Fred. Bruno. Tiquinho perde no meio. Bruno, drible o Marlon. Jean. Jogo do time esse ano. Contra o Botafogo 3 a 0. Para o Botafogo. Pior jogo na opinião do Renato. Bruno. 3 a 0 para os reservas do Botafogo. Tem cruzamento para o Fred. Que passe arriscado na frente do Edmilson. Lançamento para o Walter. É do jeito que ele gosta. Dominou com o braço. Vim azul. Bruno antes do Marlon. É do jeito que o Bruno gosta. É na correria. Fred está na frente. Walter na direita. Fred abro na esquerda. Bruno viu. Bruno bateu de longe. Martins Silva. Ação do spray de pimenta. Segundo a PM situação controlada neste momento. Reginaldo. Pela esquerda. Lá vem Vasco. Já o Reginaldo pela esquerda. Bola para o Reginaldo. Traz com ele a marcação do Bruno. Reginaldo. Passa na habilidade. Bruno por baixo. Lateral para o Vasco. Cobrança do torcedor. Wagner. Agora sim com o Bruno. Enfrentando o João Paulo. Um lateral contra o outro. Vai embora. Bruno. Para a linha de fundo. Consegue levantar. Uma pequena área. Ela cai no Fred. Mago Valencia. Aí com o Bruno. Olha o Bruno. Vai tentar. Mais uma bola. Para Walter. Descobre Bruno. Fred já levantou o braço. Aí vem Bruno. Livrou-se do João Paulo. Consegue o cruzamento. No Walter. Ajeitou de cabeça a bola. Mais um. E vai funcionando, né? Por enquanto a nova dupla de ataque proposta pelo Renato. Os artilheiros Walter e Fred vão resolvendo a vida do Fluminense aqui em Macaé. O Fluminense que quer mais. Fala tocada para Bruno. Apostou corrida e levou a melhor contra o Gilberto. O passe saiu para Walter. Ele emendou de primeira. Aqui o Val está redonda. Bruno. Travou e travou. Legal na bola o lance do Lucas. Bom drible ali do Bruno. Escapou bem da marcação do lateral esquerdo do Rodrigues. Botou a bola pelo lado direito. Mais uma jogada mal feita. Mesmo assim se deu bem no lance ali o Igor Leite. Entrou na área. Fez o cruzamento. Olha o toque. Tinho. Toque de primeira do Marco Júnior. Boa a bola do Conca. Bruno. Tem o Walter do outro lado. Bruno já está na área. Vai fazer o cruzamento. Fez o cruzamento. A bola vai passando. Wagner não conseguiu. Lucas. Bruno. A gente passa de 37. A bola no Conca. Chega o toque. Ameaçou bater. Ameaçou lançar. Acabou tocando na direita aqui para o Bruno. Lançamento para o Fred. Matou no peito. Saiu. Aí o Bruno. Aproveitando o espaço. Vai levando. Vai conduzindo a bola. Bruno fez o lançamento para o Fred. Buscando o passe para o Bruno. Cruzamento para o Fred. Ajeitou. Birubiro. Limpou. Bateu. Valência. O Vinícius muda outra vez o lado de atacar. Agora vem com o Bruno. O passe alongado. Vem no rebote o Fluminense com o Jean. Bruno. Pé direito. Mandou para o Fred. Subiu. O Fluminense aqui no Maracanã buscando o segundo gol. Bruno. Levou para a ponta. Cascada. Bruno. Jean. De novo o Bruno. Tem a marcação do Paulinho. Jean faz a ultrapassagem. Ótima bola. Para o Jean. O cruzamento na dinâmica. O Fluminense. Bruno. Está no Mano a Mano. Ele puxou a jogada para o meio. Chamou Sobis. Jean. Bruno. Passamos dos 18 minutos. Segundo tempo aqui no Maracanã. Bruno. Conca pede no meio. Bruno faz a opção pela meia lua. Tem mais velocidade com o André. Bota na frente. Michael pediu. Tem cruzamento na direção do Michael. Chegou no Rafael Sobis. No peito. Na grama. Troca passes o Fluminense. Bruno. Walter. Bruno. Lençol. Falta do André Santos. O tempo é isso, né? O tempo corre. Bruno. E aí a escapar do Bruno aqui pelo lado direito. Traz o Nova Iguaçu em velocidade. Ele deixa a bola para Amariudo. Vendo que quis colocar o passe. De primeiro, Fred. Jean. Abertura. Bola curta. Chega o Bruno. Colocou na frente. Dentro da área. Fez o passe. Olha o Fred. E Marcelo Barreto. Aí vai. Tá no grupo. Agora daqui pela esquerda. Carrinho na bola. Mas tem a TV. Sempre tudo antes, durante e depois dos jogos. Bruno. Categoria. Lençol. Linda jogada do lateral do Fluminense. Tocando com o Rainer. Cris. Bruno. Dividiu. Chegada dura do Souza. Vôo por cima. Grêmio, Fluminense, Caracas e Watipa. Se antecipa também na boa o Leandro Eusébio. Bruno. Passou pelo André. Bruno. Acredita na jogada individual. Abre espaço. Faz o cruzamento. Pro Fred de cabeça. Muita confiança. Muita personalidade. O Fluminense também não fica atrás, evidentemente. E aí vem o Fluminense. Ó, bola do Bruno. O empurrão do Kim. O Fluminense bateu rapidinho. Vem o toque de cabeça. Outra vez descobre Bruno. Pega em sua frente o Kim. O passe é do Rafael Sobbs. Bolas, né? O camisa número nove. Tomando os experientes dessa equipe do Rezende. Muito bom o lance do Bruno. Levantou pro Michael. Aí o Fluminense no apoio do Bruno. Ele e Carlinhos constantemente desempenhando esse papel. Bruno na área. Pra Michael. Saiu. Nem pra Sobbs. Nem pra Reiner. Bruno. Muita entrega nessa marcação. Consegue evitar a subida do Rezende. Bola pro lado. Não viu ninguém. Voltou ali com o Bruno. Ele e Deco protege. Abriu o corredor pra Bruno. Passou por entre dois. Saiu o lateral. Avançando pelo meio. Bola pra Michael. Toca lá na direita pro Bruno. Vai tentar se aproximar da área o Bruno. Trouxe pro meio. Verter essa bola pro Bruno. Lá na direita. Encosta por ali o Jean. Vai pro lance individual. Bruno. Tentou meter dentro da área. Olha o Fluminense chegando. Ainda protege ali com o corpo. A bola vai voltando atrás. Bruno. Partiu de 15 pra uma da tarde. Costa do Marfim. Nigéria se enfrentam. Valendo uma vaga na semifinal. O vencedor gostou ali da jogada do Bruno. Deu uma cavadinha na bola. Bonito. E lance normal. Acertou então o árbitro. André Rodrigo Rocha. E o Fluminense desce. Bola pro Fred. Tentou matar no peito. Praticamente duas funções e fazem bem. Agora os dois vão ser abertos. Pra que o Felipe. Que é organizador. Organizador. Articulador. Possa jogar centralizado. E tentar encontrar um passe. Pros três jogadores de frente. Lá vem o Fluminense com o Wellington Ney. Do jeito que ele gosta na velocidade. Toca na direita. Bruno. A devolução. O Wellington Ney bateu pro gol. Olha o Elber aí com a bola dominada. Daqui a pouquinho a Janaína completa a informação. Bruno ganha na bola. Ganha na boa. Lá vem ele. Botou na frente. Dividiu. Eu não gosto não. Eu acho que é um bom treinador. Você tem que analisar o trabalho do treinador aí. Gostou um ótimo. Henrique tirou. A sobra fica com o Bruno. Fica com o Fluminense. Tem cruzamento. Bola fechada. Fred de cabeça. Não desiste. Patrick. Girou. A sobra do Fluminense de Edinho. Bruno se esforça. Reveitou a saída da bola. Ele viu na sequência. A torcida gostou. Sim. Oswaldo. Oswaldo partiu pra cima do Bruno. E aí é tiro de meta. Praticamente do nada. Não há um domínio absoluto. As situações vão se repetindo. Olha o São Paulo chegando. Dá pra gente completar rapidinho. Wellington Ney é o jogador mais perigoso do Fluminense. E Luiz Fabiano é o jogador mais perigoso do São Paulo até agora. Rapidamente da jogada. Sem enrolação. Como ele consegue encontrar uma maneira de bater na bola. Na direita lá com o Bruno. Vimos também ali de passagem o Neyfran. Vamos lá com o Bruno. Escapou do Oswaldo. Tocou na frente pro Edmilson. Pro Ademilson. Chegou o Bruno. Que bom o cabeceador. Errou o argentino dessa vez. Bruno. Lançamento pra Wellington Ney. Nas costas do Dennis. Jean voltou a jogada com o Bruno. Tentou passar. Pelo William. Passou. Faz o toque jogando com a mão. E achou a velocidade do Bruno pela direita. Bola pra Wellington Ney. Você curtindo no Premier FC o Campeonato Brasileiro. Trigésima segunda rodada. Zero para o Atlético. Zero para o Fluminense. E o Fluminense indo ao ataque. Com o Bruno. Tem um na marcação. Um na sobra. Ele faz o cruzamento. Chegando com cinco jogadores. Bola pro Bruno. Lá no lado direito. Defesa do Atlético volta às pressas. Até o Guilherme que tava lá na frente. Voltou. Olha a bola na frente. Wellington Ney. O Atlético tá botando o que tem. Tá botando força. Tá botando garra. Tá botando caça. Aí o Thiago Neves. Fluminense na direita com o Bruno. Cruzamento era pro Wellington Ney. Cantativa do Fluminense pela direita. Tem cruzamento na direção de Rafa. Bruno. Consegue o primeiro drible. Toca a bola pro Deco. Certa a bela. Bruno. Levantou na direção do Freire. 42. Grande jogo pra você em alta definição. Gol do Figueirense. Bruno. Marco Júnior. A devolução pro Bruno. Condição legal. Cruzamento. Que abre o espaço na direita. Bruno. Torcedor do Bahia vai. O Fluminense tenta no fim do primeiro tempo. Bruno no cruzamento. Zero Bahia. Zero Fluminense. Temos 11 minutos no segundo tempo. Sexta-feira. Nove da noite. Tem jogaço das eliminatórias sul-americanas. Argentina e Uruguai. Ao vivo no Sport TV. Bola pra Sobis. O que é do Pitbull tava na direita. Bola pra Gabriel. Tá cheio de graça o Bruno. Fez um golaço hoje. Mais à frente. Pra Sidorff. A devolução do Lodeiro. Mal feita, né? Liga a possibilidade de ataque então do Fluminense com o Bruno. O Atlético e do Grêmio torcem desesperadamente hoje pelo Flamengo. Bruno. Fred. Sem dúvida um momento de apreensão. Paulo César Vasconcelos diz que Cavalieri é o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Tá sentindo o Cavalieri. Bruno. Nelly. Ramon. É aberto na esquerda. Janaína. Fred saiu pelo... Um time bem encostado. Olha o Fluminense já chegando. Bola tocada na direita. Ney impede o cruzamento. A bola pro Ney. Paz. Pelo outro. E o Wellington Ney também marcado. Demorou o Deca definir a melhor jogada. A bola pro Ney. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL